Se o povo soubesse o direito que ele tem, eu acho que esse país seria outro país. Índio pode morrer e ser jogado na beira da estrada. Índio pode morrer em qualquer lugar que não tem nada com isso. A criança pode morrer de frio na beira da estrada, mas o boi não pode morrer, a cana não pode morrer, a grama não pode morrer. Um simples projeto do governo, acabar com a vida dos peixes, acabar com a vida dos animais que vivem na floresta e com a vida das pessoas. Porque matar uma pessoa não é só dar um tiro na cabeça. A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente não tem quase nada. Uns não tem nada outros tem pouco. Porque a gente não pode estar morando aqui também. O governo nenhum dá nada para ninguém. Se a gente quer alguma coisa, nós temos que correr atrás. Nós temos que viver a luta. Todos os militantes do movimento popular, do MPST em particular, são defensores dos direitos do mundo. Porque essa aqui é nossa terra. Por isso a gente não vamos sair mais vivos. Mais mortos a gente sai. A CIDADE NO BRASIL